Música Seu sabão Minuano, sua casa de banho-tomato. Minuano está oferecendo Senhora do Destino Acaba de ser anunciada no palco Um milhão de pessoas Ocupam as pistas e calçadas Da Avenida Paulista Ao longo de vários quarteirões Essas pessoas acompanham shows musicais Terão também um grande espetáculo De fogos de artifício À meia-noite No palco agora, Paulo Ricardo Com sua nova banda O PR5 É a oitava vez que o Réveillon é comemorado Na Avenida Paulista e a festa já vai se tornando Tradicional Vamos agora ao Rio Grande do Sul Em Porto Alegre O repórter Cristiano Dalsim Em Porto Alegre A festa do ano novo E a sua sorte É a noite É oitava vez que o cidadão Faz o início da cidade As quartes do Rio de Janeiro Milhares de pessoas Deve fazer palhares Queima de fogos À meia-noite E deve durar E a nova banda Foi o salvador Do repórter de terra e município Os baianos se preparam para a festa da virada Uma festa que já é tradição aqui no Farol da Barra Onde muita gente ainda está chegando nesse momento A previsão é reunir mais de 400 mil pessoas esta noite E toda essa multidão vai acompanhar um show pirotécnico De quatro toneladas de fogos Que serão lançadas Da Bahia de Todos os Santos E de alguns pontos aqui da terra Aqui na Praça do Farol Depois da meia-noite Por volta de uma, uma e pouco da manhã Nas outras regiões do Brasil O Réveillon será no ritmo de carnaval Rede Globo Réveillon 2005 Se eu levasse-a para a festa Será que o pessoal encara? Coitado No rio Tão jovem Será? Esquece a cerveja Acabou a festa Será? Será? Hã? Será? Morreu Será que tem mais? Será? Será? Aprecie com moderação Contundente Moderno Exemplar Terças e quartas No Teatro Leblon Priscila Rosenbaum Em Profissão Âncora Um espetáculo de Domingos de Oliveira Teatro A gente vê por aqui Os malditos franceses estão ganhando Ou talvez já estejam aqui Para a história Desembarquem Precisamos retê-los aqui Até que os outros navios cheguem Para rompermos o cerco O mundo era original Dos impérios de volta Você me chamou, Tokugawa Dono? A Geofi Imperis 3 Em residuição nos cinemas A Maria José sempre quis ser professora Ela lutou contra um pai violento Lutou contra a cegueira de um olho Lutou contra a falta de recursos Nada disso impediu que ela continuasse sonhando Quando ela se formou O destino de novo não deu trégua Ela passou a lutar contra uma doença que não tem cura Mas a Maria José devolveu na mesma moeda Disse para si mesma Vou fazer mestrado E fez Agora ela inventou de fazer doutorado E o destino Bom, o destino é que desistiu Porque a Maria José Essa não desiste nunca O Banco do Brasil lançou o BB Crediário Com ele você passa nas suas compras De eletroeletrônicos, móveis, custos, pacotes turísticos E muito mais E até 24 vezes com as melhores taxas E você nem precisa ir ao banco para solicitar Na hora da compra Basta escolher o BB Crediário Com o seu Orocard Visa ou Viseletro São milhares de estabelecimentos Em todo o Brasil É bom para quem compra É bom para quem vende BB Crediário Uma nova forma de parcelar Banco do Brasil O tempo todo com você Janeiro, na Globo Vai começar um novo Big Brother Brasil O país inteiro vai ficar de olho vivo Nos 14 participantes Que vão lutar pelo prêmio de um milhão de reais Segunda, dia 10 Ninguém vai querer sair de casa Big Brother Brasil Isso sim O que a gente vai ficar de olho hoje Eu não quero iragar Não há um quinzeno Devemos Obrigado.